Oi, oi Simers, tudo bem com vocês? Espero que sim, voltei gente, quanto menos a gente esperou, já soltaram todos os criadores aí, já soltaram todas as novidades, spoilers, datas e afins. Os vídeos que postarei sobre a nova atualização é da nossa creator brasileira, Kelly Sims, tá gente? Tenho autorização pra poder estar repostando os vídeos dela. E bora pras novidades. Antes, o nível máximo que podíamos chegar era o nível 55, e agora podemos ir até o nível 60, gente. Tem toda uma missão, a Kelly mostra, e tudo que precisa fazer tem os requisitos, tá? Tem bastante coisa, e ela vai mostrando passo a passo, e agora é possível chegar até o nível 60. Aqui, ela mostra tudo que precisa ser feito, todos os prêmios, tá? Tudo direitinho, eu dei uma acelerada no vídeo pra ficar um pouco mais rápido. E também, gente, tem uma nova pelagem dos pets, dos cachorros, que é o Dalma, tá? Antes não tínhamos, e agora nós temos. Vou deixar aí vocês com o vídeo, deixem aqui nos comentários o que vocês acharam sobre os níveis, tá bom? Não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, e acompanhar as próximas novidades. Um beijo, e até o próximo vídeo! Um beijo, e até o próximo vídeo! E até o próximo vídeo! E até o próximo vídeo! E aí 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 E aí